Ela rasgou minha alacote, a maluca me agrediu E a casa caiu pro pai, e a mulher descobriu Que eu estava lá no pegar com a Carol e com a Juju Ela quebrou meu iPhone e disse vai tomar no cor E a Juju chupa legal, deixa na ponta E a Carol sensacional, melhor que a Cristo Eu passei com o cabaré, eu passei E a Juju chupa legal, deixa na ponta E a Carol sensacional, melhor que a Cristo E a Juju senta legal E a Carol sensacional, melhor que a Cristo Ela rasgou minha alacote, a maluca me agrediu E a casa caiu pro pai, e a mulher descobriu Que eu estava lá no pegar com a Carol e com a Juju Ela quebrou meu iPhone e disse vai tomar no cor Eu casei com o cabaré, eu passei E a Juju cê tá legal E a Carol sensacional, melhor que a Cristo Eu casei com o cabaré, eu passei E a Juju chupa legal, deixa na ponta E a Juju chupa legal, deixa na ponta E a Carol sensacional, melhor que a Cristo E a Juju senta legal E a Carol sensacional, melhor que a Cristo E a Carol sensacional, melhor que a Cristo E a Juju chupa legal